Olá amigos, olá amigas do canal Beldes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. E esse vídeo foi bastante pedido. Graças a Deus, fiz esse vídeo com o maior carinho do mundo. O vídeo homenageando os locutores que já faleceram, grandes lendas do rádio, vozes lindíssimas que marcaram o rádio brasileiro. Fizemos um. E logo nesse vídeo, que graças a Deus, em pouco tempo chegou a 30 mil, hoje já está com 100 mil visualizações, e pediram vários e vários nomes, grandes radialistas, vozes incríveis do rádio. E a gente vai continuar fazendo. Esse é apenas o segundo. Tá bom? Você continua deixando as suas dicas. E nesse vídeo a gente vai colocar mais 15 nomes do rádio. Porque o rádio realmente é marcado pela voz. E muitos desses comunicadores que nós homenageamos, ficaram conhecidos realmente pela voz, a imagem. Poucas pessoas conheceram a imagem desses grandes locutores. Infelizmente, já nos deixaram. Então a gente faz com muito carinho. É um vídeo que a gente faz com a dedicação incrível. Não é fácil a gente encontrar as informações de todos os comunicadores. A gente vai fazer o possível pra fazer da melhor forma, uma homenagem digna pra esses grandes nomes do rádio. Mais 15 nomes hoje. Em breve a gente faz também o terceiro vídeo. Bom, muito obrigado a você que fez os pedidos. Muito obrigado a você. Seja também um incentivador do nosso canal. Se você gostar do vídeo, dê seu like. Compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal pra acompanhar os nossos vídeos. O YouTube agora disponibilizou o Super Valeu. Onde você pode fazer uma doação. Caso você queira ajudar os nossos conteúdos. A gente agradece demais. E no próximo vídeo, logo no comecinho do vídeo, a gente vai estar agradecendo a você que fez essa doação. Muito obrigado. É o Super Valeu. Tem aí que você pode fazer a doação de qualquer valor. Obrigado a você pelo carinho. Dos que foram mais pedidos pra que realizasse essa homenagem, o lendário Edgar Souza. A gente vai fazer o possível também, como a gente fez no primeiro. Se você não assistiu, assista. A gente vai deixar o card aí no finalzinho do vídeo. Pra você assistir, ou então procure nas nossas playlists. Tá bom? O Edgar Souza, grande comunicador. E eu quero agradecer o pedido aqui do Benedito Rodrigues, o Pedro Borges, o Ezequiel Passos, o Jorge Borges, o José Borges, Neves, também o Falcão, também a Luzinete da Silva. Ah, deixa eu me ver quem mais. O Elias Rocha, homenagem ao Edgar Souza, o homem das mil palavras. Ele que ficou marcado por ser um grande radioavista do meio sertanejo. Tinha uma voz incrível. No finalzinho da homenagem, a gente vai fazer uma palhinha da sua voz. Edgar de Souza, ele nasceu no dia 17 de junho de 1932, em Salvador, no estado da Bahia. E trabalhou no serviço de alto-falante, na sua cidade mental. Quando decidiu tentar o Rádio de Verdade, no Rio de Janeiro e São Paulo. Foi difícil, pois a sua persistência conseguiu um emprego na extinta Rádio Piratininga de São Paulo. Mas seu grande sucesso realmente foi alcançado na Rádio Nacional. Era o sonho de qualquer locutor. Era fazer parte da Rádio Nacional, da Rádio Globo, da Rádio Tupi, com certeza. Onde apresentava o programa sertanejo, o gênero que o consagrou. Conhecido como o animador das mil palavras. Seu estilo de apresentação era bem diferente para o estilo sertanejo. Sempre usou o português correto e uma boa dicção. Que era o seu diferencial. Ele foi considerado um dos maiores locutores sertanejos de todos os tempos. Ele residia em Curitiba, no Paraná. Seu último trabalho foi na Rádio Tropical AM, 1320 KHz, em Curitiba, no Paraná. Ele faleceu no dia 18 de julho de 2007, vítima de uma parada cardíaca. Ele tinha 75 anos de idade e estava em plena atividade. Tinha uma voz incrível. Quente de vocês todos dispensados ao grande show do ano com suas majestades, Tião Carreiro e Pardinho. E nesta oportunidade, eu quero também fazer uma solicitação a Tião Carreiro e Pardinho, que interpretem este grande número de grande sucesso por todo o Brasil. Vamos falar também dessa grande lenda, que foi bastante pedido também, o Hélio Ribeiro. Atendendo os pedidos aí do Elias Rocha, do Batista Lima, do Eduardo César, Francisco Augusto, a Suzana Nascimento e o José Fernando. Muito obrigado pelos pedidos. Várias outras pessoas também pediram que a gente fizesse essa homenagem ao grande Hélio Ribeiro. O seu nome verdadeiro era José Magnoli. Ele nasceu em São Paulo em 24 de julho de 1935 e faleceu em São Paulo em 6 de outubro de 2000. Foi um ator, radialista, jornalista e narrador brasileiro. No início dos anos 60, Hélio Ribeiro se apresentou na rádio Pan-Americana. Ele se propôs a fazer um teste e o primeiro examinador dele foi o apresentador de TV Plota Júnior, que o aprovou imediatamente e fez ele entrar no ar no dia seguinte no programa do jornalista Wilson Fittipaldi. Com o falecimento do grande apresentador, também Calil Filho, assumiu o programa matinal na rádio Pan-Americana e lançou seu programa correspondente musical. De lá se transferiu para a rádio Tupi, depois para a rádio Piratininga e daí para a rádio Bandeirantes, onde atingiu a maior audiência do rádio brasileiro. Sempre se destacou pela criatividade, logo constava com o cargo de diretor artístico e assim foi na Tupi, na difusora de Piratininga, na Jovem Pan e na Bandeirantes. Em 1985, o programa O Poder da Mensagem foi veiculado na Rádio Gazeta. Em 1995, o seu último trabalho foi na Rádio Globo São Paulo. Também com o mesmo nome, foi correspondente dos Estados Unidos no sistema Globo de Rádio e da Rádio Bandeirantes. Hélio Ribeiro faleceu no dia 6 de outubro de 2000. Foi sepultado no cemitério da 4ª Parada, em São Paulo. Ele faleceu de uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado no Hospital São Cristóvão, na Moca, zona sudeste de São Paulo. Peço ao meu querido amigo correspondente de São Paulo, Rafael Simão, se puder, trazer as imagens do seu túmulo. A gente lhe agradece, tá bom meu querido? Mais uma vez, muito obrigado. Este programa será sincronizado nas 26 capitais brasileiras, em todos os pontos do território nacional e em alguns países vizinhos. Será filtrado pelo transmissor Continental, ancorado na Vila Prudente, emitido do Estúdio Azul, no edifício sede do Sistema Globo de Rádio, na Rua das Palmeiras, no bairro desta nossa Santa Cecília, em São Paulo, Brasil. Vamos agora homenagear Vicente Leporassi, agradecendo o pedido da Lucenir Cristina e da Elizabeth. Muito obrigado pelo carinho. O grande nome do rádio, Vicente Leporassi. Nasceu em São Tomás de Aquino, no estado de Minas Gerais, em 26 de janeiro de 1912, e faleceu em São Paulo em 16 de abril de 1978, com um grande radialista brasileiro. Vicente Leporassi começou sua carreira em 1941, na rádio Clube Hertz, em Franca, cidade onde foi criado. Depois passou pelas rádios Mairinque Veiga, Rio de Janeiro, Cruzeiro do Sul em São Paulo, Record São Paulo e Bandeirã de São Paulo, onde permaneceu por décadas, onde realmente consolidou seu nome. Participou de filmes. No dia 16 de abril de 1978, Vicente Leporassi faleceu vítima de um edema pulmonar, por volta das 19h30, em sua residência em Água Branca, em São Paulo, após o jantar, quando conversava com familiares. Leporassi tinha 66 anos de idade. Seu corpo é velado no Teatro Bandeirantes, e sepultado no Cemitério da Lapa, em São Paulo. Grande nome do rádio. Inútil também no mês de agosto de 1968, justamente dia 31. É sábado. E por ser sábado, nós teremos hoje uma edição mista, leitura de jornais, e também a participação das cartas recebidas durante a semana. Muito obrigado a todos que estão acompanhando até esse momento, essa belíssima homenagem a essas lendas do rádio. Vamos agora homenagear o radialista Valdir Vieira. Valdir Gomes Vieira nasceu em São Fidelis, no interior do estado do Rio, em 31 de maio de 1944. E faleceu no Rio de Janeiro em 13 de novembro de 1985. Foi locutor, radialista, publicitário e empresário brasileiro. Começou a trabalhar com 7 anos de idade como varredor à rádio difusora de Coroados AM, em sua cidade natal São Fidelis. Logo fez valer o seu talento e tornou-se locutor. Já aos 13 anos de idade, em 1968, aos 24 anos, Valdir se mudou para o Rio de Janeiro, passando por várias emissoras até chegar à Rádio Globo. Valdir Vieira se tornou um dos radialistas mais populares do Rio de Janeiro. Ele passou 15 anos na Rádio Globo, do Rio de Janeiro. Valdir conquistou milhares de fãs. Quando chegou ao Rio, no ano de 1970, tornou-se assistente de outra lenda do rádio, que foi o Haroldo de Andrade. Nós vamos também homenagear nesse vídeo. E tive a grata satisfação nosso correspondente Bruno Madeira, do Rio de Janeiro, esteve visitando o cemitério do Caju, trazendo as imagens de onde está sepultado o grande locutor Haroldo de Andrade. No próximo sábado, nós vamos homenageá-lo mais completamente no quadro Túmulos de Famosos, mais visitados do Brasil. E vamos trazer imagens exclusivas do túmulo do Haroldo de Andrade. Outra lenda do rádio. No dia 13 de novembro de 1985, Valdir cumpriu normalmente seu dia de trabalho na Rádio Globo. Fez um programa considerado emocionante por seus colegas e por muitas de suas fãs. E foi para sua agência de publicidade, que tinha na mesma rua, no bairro da Glória, onde ficava a rádio. Na verdade, Valdir passou pela portaria do hotel El Bond, uma jovem, a bancária Sueli Costa Passanha, sua prima de 22 anos, moradora de Niterói e funcionária de uma agência de banco. Pegaram as chaves do quarto C03, do 12º andar, do único motel vertical e o mais moderno hotel de rotatividade do centro do Rio de Janeiro. A partir daí, ninguém mais viu o casal. Ambos foram encontrados sem vida, pelo jornalista e amigo Maurício Menezes, colega de trabalho de Valdir, e informou a edição do Jornal do Brasil na época. E até hoje é um mistério, né? O que realmente aconteceu com o grande locutor Valdir Vieira, que faleceu com apenas 41 anos de idade e deixou seu nome marcado como um dos maiores comunicadores do Brasil. Agradecendo o Wilson Rezete e o Tavares. Muito obrigado aí pelo pedido. Todas as tardes o programa Valdir Vieira apresenta as histórias reais contadas pelos ouvintes. História apresentada à 1h30, histórias apresentadas também às 4h. Vamos agora falar do grande locutor Fernando Borges, do programa Good Times, né? Onde ele fazer aquelas traduções muito bacanas, grande radialista, atendendo o pedido aí do nosso correspondente Bruno Madeira, que já se protificou também de ir no SUACAP, no Rio de Janeiro, e trazer as imagens do seu túmulo, pela dedicação ao nosso trabalho. Casimiro Mendes, o José Ademir, o Flores Valdo também, muito obrigado aí pelo pedido. Alguns comunicadores, a gente só tem a nota de falecimento, infelizmente, mas foram grandes comunicadores, com certeza. Fernando Borges, comandou por mais de duas décadas, com a sua voz grave, suave e tranquilizadora, tocava aqueles flashbacks românticos, lindas mensagens de amor, o programa Good Times 98. Veiculado pela 98FM, uma extinta emissora do sistema Globo de Rádio, que era um programa muito popular, no Rio de Janeiro, o Good Times. Ele passou por várias emissoras, antes de chegar a estourar no rádio realmente. Todas as notas falam que ele faleceu no dia 7 de março de 2018. Ele estava internado há alguns dias, com um quadro considerado grave, não resistiu aos tratamentos. Ele havia passado por uma cirurgia, e seu estado de saúde era considerado delicadíssimo, e foi causado por uma parada cardíaca, enquanto ele estava internado. Ele foi sepultado no Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. Um abraço a todos os familiares, a esposa, os amigos, esse grande comunicador, Fernando Borges. Infelizmente, não encontramos a data de nascimento, nem com quantos anos ele faleceu. Se você tiver essas informações, deixe aí nos comentários. A gente agradece. Uma super noite para você. Começamos agora o nosso Good Times 98, Amor e Saudade, em forma de canção. Um beijo enorme no seu coração, onde quer que você esteja, seja o que quer que esteja fazendo. Importante, como sempre, é contar com a sua companhia. Vamos agora homenagear uma das maiores lendas da comunicação do Rio Grande do Sul. Uma voz lindíssima. Milton Ferreti Jung. Que voz. Você vai ouvir daqui a pouco. Nasceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 29 de outubro de 1935. E faleceu em Porto Alegre, em 28 de julho de 2019. Um grande radialista e locutor esportivo brasileiro. Ele era pai também do jornalista Milton Jung Filho, que é um grande comunicador ainda em atividade. Ele trabalhou por muitos e muitos anos, de 58 a 2014, na Rádio Guaíba, em Porto Alegre, se tornando a voz do Rio Grande do Sul. Após uma passagem de 4 anos pela Rádio Canoas, onde começou como locutor de rádio teatro da emissora. Passou a atuar no programa correspondente Guaíba, em 1964, onde ficou até 2014. Ele participou das Copas do Mundo de 74, 78 e 86, depois deixou a narração em 1988, e voltou, no mesmo ano, narrando algumas partidas do Grêmio, em casa ou em São Paulo. Em 2007, Milton Jung teve um AVC, quando apresentava o seu programa. Mesmo assim, conseguira narrar toda aquela edição. Em 2008, quando completou 50 anos de rádio, Milton recebeu muitas homenagens. Milton Ferretti Jung faleceu às 8 horas da manhã do dia 28 de julho de 2019, aos 83 anos de idade, em decorrência de insuficiência respiratória. Ele foi sepultado no cemitério metropolitano em Porto Alegre. Agradecer aqui a Ivone Bergman, Domingos Luiz da Silva, pelos pedidos. Muito obrigado. Realmente uma lenda do rádio. Uma voz lindíssima. Confira. É pra se ouvir melhor. Sim, porque no estúdio, no estúdio abafa. Aí a gente não sabe direito o que está pronunciando direito, articulando direito. Então colocando a mão aqui, é mesmo que por um fome. Como profissional do rádio 50, na rádio Guaíba. Vamos agora homenagear um dos grandes comunicadores do Nordeste. Antigamente, na época do meu pai, C. Desalves, e até na época que eu comecei no rádio até, a década de 90, pra você ser um locutor, você precisaria ter uma voz bonita, uma voz, uma dicção perfeita, uma leitura perfeita. E depois, nos anos 2000, realmente, muitos comunicadores se destacaram pela sua criatividade, a sua interação com o público, e não necessariamente pela voz. E temos grandes comunicadores que não têm uma voz incrível, mas que têm uma popularidade marcante. Então a gente vai homenagear muitos desses comunicadores também no decorrer dessa série de vídeos que eu estou fazendo com o maior prazer aos nossos companheiros de trabalho, aos grandes comunicadores que nós temos uma admiração profunda. Eu, como sou um amante da voz, trabalho com a minha voz desde os 14 anos de idade, venho de uma família de radialistas, e é um prazer imenso estar homenageando esses grandes nomes do rádio, que muitas vezes ficam esquecidos, mas na lembrança dos seus ouvintes, permanece viva. Então a gente faz essa recordação, essa viagem no tempo e você recordando as vozes desses grandes nomes do rádio. Muito obrigado a você que está assistindo até esse momento. Vamos agora homenagear grande comunicador Ivan Bulhões, o homem de Caruaru. Ivan Bulhões foi funcionário vitalício da Rádio Liberdade de Caruaru. Ele só se afastou em 2017 quando fraturou o FEMO, após sofrer uma queda em sua casa. Ivan Fernandes de Bulhões nasceu em 12 de março de 1930 na Usina Utinga Leão no município de Rio Largo em Alagoas e a quase 30 quilômetros da capital do estado de Maceió. Ele se mudou para Caruaru nos anos 60, se consolidando no rádio e sendo reconhecido também por suas caravanas nas décadas de 80 e 90. Ele levantou bandeira do forró. Ele realizava eventos em Caruaru, Queacho das Almas, Sorubim e Vertentes em todo o agreste pernambucano. Além da Rádio Liberdade, Ivan Bulhões também trabalhou na antiga Rádio Difusora e nas Rádios Jornal do Comércio e Cultura do Nordeste. Foi um grande nome da comunicação pernambucana, mesmo ele sendo alagoano. Ele havia sido internado no hospital particular no dia 7 de março após um acidente vascular cerebral ABC. Ele ficou na unidade de terapia intensiva do hospital Unimed no Recife, mas não resistiu. Ele tinha mais de 60 anos de carreira, 91 anos de idade. Ele residia em Caruaru desde os anos 60. Ele foi sepultado no cemitério Parque dos Arcos. Grande comunicador Ivan Bulhões. Agradecer o pedido aqui do Carlos Alberto e do Sidney Vidal. Obrigado, viu? Ele tinha o seu programa Aquarela Nordestina. Fez muito sucesso. Ele faleceu no dia 20 de março de 2021. Grande comunicador. Eu nunca fui cantor. Eu recebi um convido do Ivan Ferraz devido à audiência do programa que eu fazia, Aquarela Nordestina, disse, você tem que gravar um disco que você vai vender muito. Você tem a publicidade na mão. Vai para Recife para gravar um disco para gravar um disco. Nesse tempo era LP. Vamos agora homenagear o radialista Carlito Martins. Vanderlei Benedito Martins nasceu em Botelhos em 15 de abril de 1936 e faleceu em Cama do Caia em 27 de outubro de 2008. Ficou conhecido com Carlito Martins. Ele foi ator e radialista brasileiro. Iniciou a carreira em 1958 fazendo parte como ator e apresentador oficial do circo da dupla Tonico e Tinoco. Em 1970 junto com Chiquinho e irmão dos cantores montou seu próprio circo e desfazendo-se dele em 1982. Um radialista apresentou-se nas rádios Record Programa Linha Sertaneja Classe A e trabalhou ainda nas rádios Globo, Rádios Bandeirantes, Morada do Sol e Difusora de Osasco. Ele também foi um grande nome dos programas sertanejos, né? Com muito prazer, com muito prazer. Então vamos lá. Vamos lá, Robertinho. Foi num dia de semana na estação Sorocabana eu parei pra apreciar o movimento. Muitos locutores se destacaram em programas específicos como o sertanejo e o forró que acabamos de citar o Ivan Bulhões Grande Zé Bédio que a gente homenageou no primeiro vídeo meu pai também nós fizemos uma homenagem aos 30 anos do falecimento do meu saudoso pai Cedis Alves ao qual eu tenho muito orgulho de seguir os seus passos que saudade um vídeo emocionante se você não viu ainda veja o primeiro vídeo Vamos agora também homenagear um dos grandes nomes do rádio de todos os tempos o grande Haroldo de Andrade que foi também um dos mais pedidos agradecer o Marcelo Leonel o Lucas Filho o Antônio Neto a Fabrícia Gonzaga e o Ari Lobo e também o nosso correspondente Bruno Madeira que nós vamos trazer deixar o suspense pra você assistir o vídeo do próximo sábado onde vamos trazer nos tumos de famosos mais visitados do Brasil o tumo do Haroldo de Andrade Aguarde Haroldo Andrade Silva nasceu em Curitiba no estado do Paraná em 1º de maio de 1934 e faleceu no Rio de Janeiro em 1º de março de 2008 foi locutor, radialista, apresentador de TV publicitário e empresário brasileiro sempre que podia Haroldo ia para os estúdios do serviço de alto-falante de Iguaçu na Praça Tiradentes onde o locutor Vicente Micó com quem fez amizade naquela época com seu conhecimento junto aos donos de lojas Haroldo começou a fazer anúncios nos estabelecimentos com microfone na mão foi nessa primeira experiência que a boa voz e a dicção muito clara chamou a atenção do público e fez o ingressar na Rádio Clube Paranaense onde passou a atuar como locutor apresentador do grande programa RCA Vitor aos 20 anos de idade resolveu deixar a sua terra natal e tentar a sorte como radialista na então capital federal o Rio de Janeiro em 1954 começou a trabalhar na antiga Rádio Mauá devido ao seu sucesso chamou a atenção de emissoras maiores foi quando a Rádio Globo o contratou em 1961 onde ele passou a comandar o programa Alvorada Carioca das 6 às 8 horas da manhã no final de 1965 Haroldo passou também a se apresentar na Rádio Dourado emissora também pertencente ao Sistema Globo comandando o programa Haroldo Muniz e a Música ao lado de Roberto Muniz em 1966 passou a apresentar um programa de TV na recém-inaugurada Rede Globo em Os Maiorais da Globo onde ele dividiu com vários apresentadores em 1966 ele ficou com sequelas físicas permanentes e passou ainda pela TV Excélsio em 1970 voltou para a Rádio Globo agora com seu programa com seu nome o programa Haroldo de Andrade foi um dos maiores sucessos da emissora de todos os tempos ele também criou uma rádio a Rádio Haroldo de Andrade Haroldo de Andrade faleceu às 15 horas do dia 15 de março de 2008 exatamente dois meses antes de completar 74 anos de vida vítima de falência múltipla dos órgãos ele foi sepultado no dia seguinte ao lado de um de seus filhos no cemitério São Francisco Xavier o cemitério do Caju realmente uma comoção no rádio principalmente o carioca falecimento do grande Haroldo de Andrade então no próximo sábado você vai ver com exclusividade várias imagens de onde ele está sepultado trazidas pelo nosso correspondente Bruno Madeira bom dia minha gente amiga da Globo com muito prazer com aquela alegria aqui estamos para um novo encontro nesta sexta-feira dia 12 de julho de 2002 e com a proteção de Nossa Senhora Aparecida a Padroeira do Brasil na sua companhia vamos iniciando a apresentação de hoje do programa Haroldo de Andrade vamos agora homenagear o locutor Oliveira Neto uma das mais belas vozes do rádio onde a sua gravação do comercial do creme de barbear Bozano e o shampoo Clorama fez dele conhecido em todo o Brasil ele trabalhou também na TV Record onde atuou como locutor e apresentador do jornal e no departamento comercial ele foi ainda contratado ainda nas redes de TV pioneiras do país como Globo e nas rádios Tupi, Excélsio Jovem Pan e Record Grande Comunicador onde ele faleceu aos 81 anos de idade no dia 9 de junho de 2014 um Grande Comunicador foi sepultado em Botucatu no cemitério Portal das Cruzes ele sofreu um infarto e não resistiu Grande Comunicador Oliveira Neto Alô amigo a partir deste sábado 6 de setembro às 11 horas estarei com você semanalmente através da Rádio Difusora de Assis com o programa Nissei Musical Eu queria muito que a gente tivesse ainda mais informações sobre todos alguns do eixo Rio e São Paulo a gente consegue mais informações mas sendo de outras regiões do país as informações ficam menos mas o importante é o carinho que a gente faz essas homenagens vamos agora prestar homenagem mas antes eu quero deixar registrado aqui o pedido do radialista Oliveira Neto foi o José Fernando obrigado e agora nós vamos homenagear o locutor Eduardo Lima que era um locutor mineiro atendendo o pedido do Raimundo Almeida e do Rafael Guedes obrigado Eduardo Lima tinha uma voz também fantástica ele foi apresentador do programa Viva Tarde da Rádio da Baia em Belo Horizonte e ficou marcado pelo bordão quem é inteligente está ouvindo a gente trabalhou nas rádios Globo em Confidência Del Rey FM Cultura na televisão passou pela TV Alterosa Bandeirantes Globo SBT e também gravou um CD Momentos Pensares ele nasceu em Montes Claros no Norte Minas em 1952 e ainda garoto começou a trabalhar como radialista na extinta rádio ZYD7 ele foi vereador e secretário de esportes de Belo Horizonte grande locutor você vai ouvir a sua voz ele faleceu aos 60 anos de idade no dia 2 de janeiro de 2013 aos 60 anos de idade ele se recuperava de uma cirurgia cardíaca grande locutor mineiro Eduardo Lima a nossa homenagem um amigo dos tempos de um menino convida para uma grande festa seus 25 anos de casamento isso lá em Januária ah que saudade no Norte de Minas onde tem uma fazenda farta linda vamos agora também um locutor que era que era o Luiz de França Luiz Gonzaga França Carneiro grande Luiz de França nasceu em Barbacena em Minas Gerais em 3 de fevereiro de 1946 faleceu no Rio de Janeiro em 28 de julho de 2017 ele começou sua carreira na sua cidade natal Barbacena aos 15 anos de idade transmitindo bailes de carnaval comandando programas de entretenimento na rádio Correio da Serra e também na rádio Barbacena aos 18 anos participou e venceu o concurso do programa Grande Chance o apresentador Flávio Cabalcante na TV Tupi e como prêmio tornou-se locutor da Tupi apresentou programas como Portugal Sem Passaporte e Repórter Esso em substituição a Eirão Domingues e nós vamos também homenagear daqui a pouco trabalhou por 28 anos no sistema Globo de Rádio como locutor noticiarista e posteriormente mandou férias de colegas até assumir seu primeiro programa o show da noite tradicional na programação global no ano de 1983 em 1985 teve uma rápida passagem pela rádio Globo São Paulo onde substituiu Eli Correia em 1986 retornou a Globo Rio onde ficou na função de locutor substituto até o dia 13 de janeiro de 1987 onde França passou a comandar as tardes da Globo substituindo Baldi Vieira que era o titular da faixa vespertina que faleceu naquele ano e nós já homenageamos no comecinho do vídeo no ano de 1999 França passou a integrar a Super Rádio Tupi onde permaneceu até os meados de 2007 até sua ida para a Rádio Manchete Luiz de França faleceu aos 71 anos de idade em sua casa na Tijuca por volta das 3 horas da manhã do dia 28 de junho de 2017 vítima de uma parada cardio-respiratória ele havia passado uma semana internado no hospital Getúlio Vargas na Penha na zona norte do Rio por conta de uma insuficiência respiratória e tinha deixado o hospital no dia 25 de julho e se recuperava bem mas infelizmente perdemos um dos grandes comunicadores do Brasil Luiz de França uma voz belíssima agradecendo o pedido do Noel Tavares e o tempo do Rio está meio cinzentão hoje está meio cinzento a temperatura é de 25 graus neste momento na glória daqui a pouquinho a gente vai tirar um sarro com os personagens da novela O Salvador da Pátria vamos agora homenagear esse grande locutor e apresentador de TV que foi o José Paulo de Andrade atendendo pedidos da Rafaela Guedes o Antônio Carlos e o Falcão obrigado aí pelo carinho João Paulo de Andrade nasceu em São Paulo em 18 de maio de 1942 e faleceu em São Paulo em 17 de julho de 2020 foi jornalista radialista e apresentador da TV participou de programas de rádio como o Pulo do Gato e o Jornal Bandeirantes na Rádio e TV Bandeirantes ele foi um grande apresentador realmente começou sua carreira em 1960 aos 18 anos de idade como rádio escuta de plantão esportivo da Rádio América de São Paulo em 1962 também interessado na carreira acadêmica prestou vestibular para direito conseguiu iniciar o curso mas acabou por interrompê-lo devido a seu trabalho no rádio que já era intenso voltaria depois a estudar formando-se pela FMU em 1973 transferiu-se para a Rádio Bandeirantes onde passou a atuar como locutor esportivo ele atuou em várias áreas como jornalismo geral apresentador e comentarista apresentando vários jornais na Bandeirantes João Paulo Andrade em julho de 2020 foi diagnosticado com Covid-19 depois de dois anos de tratamento contra um efizema pulmonar que se agravou pelo vírus faleceu na manhã do dia 17 de junho de 2020 aos 78 anos de idade no hospital israelita Albert Einstein em São Paulo depois de 10 dias internado grande locutor e apresentador de TV e agora vamos saber do tempo direto da central Bandeirantes de Meteorologia em Nazaré Paulista Sérgio Verniz vamos agora homenagear Heron Domingues o homem do repórter Aço Heron de Lima Domingues nasceu em São Gabriel no estado do Rio Grande do Sul em 4 de junho de 1924 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de agosto de 1974 foi jornalista e radialista foi o primeiro apresentador de TV quando ingressou na Tupi no Rio de Janeiro entre 1972 e 1974 trabalhou na Rede Globo em tom alarmista o radialista foi o primeiro a noticiar vários fatos históricos você pode conferir aqui no Wikipedia uma trajetória fantástica no Repórter Esso que era o principal jornal do rádio onde todo o Brasil esperava para ouvir as notícias do Repórter Esso pela Rádio Nacional ele trabalhou de 1944 a 1962 na TV ele apresentou na Estida TV Rio apresentou o telejornal Pirelli ao lado de Léo Batista e na Rede Globo onde apresentou o Jornal da Noite e o Jornal Internacional da Globo de 1971 a 1974 ele faleceu no dia 9 de agosto de 1974 de um infarto fulminante enquanto dormia ele tinha apenas 50 anos de idade era um grande nome da comunicação e um homem acuado por pressões enormes como um ator antes da novela como um político que fez sua carreira dominando a televisão e às vezes sendo vencido por ela Rachel Neville Nixon se despediu do cargo mais visado da terra com um sorriso e agora vamos homenagear como no primeiro vídeo eu fiz uma homenagem a meu pai e fiz também uma homenagem ao grande Chico Silva grande radialista forrozeiro aqui do nosso estado do Piauí e para encerrar esse vídeo eu quero também fazer a homenagem atendendo o pedido do Raimundo Ferreira que pediu para que eu homenageasse o ícone do rádio piauiense que é o Roque Moreira que tinha um programa de grande sucesso para a rádio pioneira de Teresina ele tinha um programa chamado Seu Gosto na Berlinda uma das maiores audiências do rádio piauiense na rádio pioneira de Teresina AM 1150 KHz nos anos 70 e 80 e parte de 90 era um programa de entretenimento possuía fortes características populares e ficou quase 25 anos no ar devido a uma grande audiência o programa era de 7 às 8 da manhã das 15 às 16 horas um programa que tinha uma grande interatividade com o público Roque Moreira foi um grande comunicador Roque Moreira nasceu no dia 7 de junho de 1935 na cidade de Camusim no estado do Ceará mas sua trajetória no rádio teve início ainda no antigo sistema de amplificadora da cidade natal passou ainda por algumas capitais do nordeste como Natal o Rio Grande do Norte João Pessoa da Paraíba São Luís do Maranhão e trabalhando nas rádios locais até chegar em Teresina em 1964 ele começou a trabalhar no departamento administrativo da rádio pioneira e no mesmo tempo chegou a conduzir programas musicais um deles chamado também de Varig a Dona da Noite patrocinado pela empresa era um programa que encerrava a programação da pioneira mas seu sucesso realmente veio no seu gosto na Berlinda foi um programa de grande audiência Roque Moreira faleceu no dia 17 de dezembro de 1994 de um ataque cardíaco fulminante e abalou seus ouvintes e amigos e familiares e com isso chegou ao fim o seu grande programa o seu gosto na Berlinda e faleceu um dos grandes locutores do estado do Piauí uma verdadeira lenda do rádio piauiense um verdadeiro ícone do rádio e eu mando um abraço especial a todos os familiares amigos e fãs para você que assistiu o vídeo do último sábado que foi o túmulo de famosos muito obrigado a você pelo carinho já mandamos aí para quem assistiu o locutores 1 se você não assistiu ainda assista a Elza Vance a mãe da minha querida amiga e também repórter apresentadora de TV Virginia Lully a filiada do Beto Carreiro obrigado sempre pelo carinho Cláudia Gomes lá de Parazinho Carlos Damião de Paula obrigado Claudete Pinto sempre com a gente o Geraldo Alves Pereira de Mata Verde Minas Gerais o Edney Davi de Cascavel do Paraná o Airon Barbosa o Antônio Silva de Fertislândia Minas Gerais a Cida Aparecida o Osto Barreto de Suzano São Paulo o Roberto Carlos Gonzaga de Bom Despacho Minas Gerais a Jane Xena lá do Rio Grande do Sul o Roberto Carlos Gonzaga a Carly Damasceno obrigado o nosso correspondente Bruno Madeira o Rafael Simão Kelly Cristal Feitosa Alessandra Nobre o Rafael Simão Luiz Medeiros a Maria Aparecida a Meire Lazier obrigado pelo carinho o Edenilson Neves de Arara em São Paulo Noeli Figueiredo do Nascimento o Paulo Henrique Gonçalves de Ipatinga Minas Gerais Daniel Braz dos Santos também de Curitiba o Vitor Lucas sempre com a gente obrigado pelo carinho Elisângela Cândido a Elisabelle Salvador obrigado aí pelo carinho o Henrique Silva nosso correspondente lá de Salvador na Bahia a Viviane Vidmar que é viúva do Zácaro muito obrigado pelo carinho eu fiquei muito emocionado com o seu comentário ela veio agradecer a homenagem que a gente fez ao grande maestro Zácaro o Cleidmar Robson o Ágora Top lá do Paraná Luiz Antônio Dias de Pinhalzinho Maurício Cristiano de Pinhal São Paulo Caçadores de Lugares Perdidos também o nosso parceiro que também tem um canal também que faz a visita aos cemitérios o Arione Vieira de São José Santa Catarina Rosemiro Modesto o João Costa de Contagem Minas Gerais muito obrigado a vocês pelo carinho então esse foi o vídeo de hoje com a homenagem aos grandes locutores que já faleceram verdadeiras lendas do rádio parte 2 então deixe aí nos comentários dicas para os próximos vídeos as próximas homenagens aos grandes locutores um abraço e até o próximo vídeo do canal Valdes Alves o seu canal de homenagens e até o próximo vídeo